Gameplay de Lies of P, as mentiras do P-Norquio, um desses juntos jogos com o pessoal mais, talvez o top 1 jogo em popularidade aí da Gamescom. Souls-like, nova geração, Play 5, Xbox, PC, é Series X, né? Play 5, Series X, PC... Já temos aí um dos grandão, né? Clássico. E vamos que vamos. Nossa, essa magia! Tá, desculpa, vou falar menos. É que eu me empolgo, velho. Aí é foda. Stargazer ativado, vulgo! Bonfire, será essa a era do Souls-like? Eu acho que é, né, mano? Não tem muito o que falar. Souls-like é tudo. Ah, Gameplay de GameSpot, tá? É a era do Souls-like, né, mano? Não tem como, não tem como. Ah, peraí, esse item combinado com outra arma, é um feat, solta durante a combinação. Ah, ele tá combinando armas, olha que foda! Ele tá combinando a ponta de uma lança com uma albarda, né? Albarda que fala, aquele machadão gigante, que da hora, mano, que da hora. Ah, ele tá meio que tipo... Olha, ali em cima dá pra ver o menuzinho, manivela. Ah, então você de fato constrói uma... Nossa, que maneiro, velho. Pô, é o jogo do Pinóquio, né? Aí, ó. Ai, nossa, e aí cria um menu de atalho. Vocês viram aqui? Não, peraí, eu vou ter que voltar. Isso aqui é muito importante, manos. Ó, e aí você cria, ó. Você junta uma coisa com outra coisa. Caraca, legal, hein, mano? Legal, legal. Não sabia que tinha essa mecânica nesse jogo, não. Eita! Opa, temos mais um pouquinho aí de builds. Ali em cima temos tipos de braço. Então, aquele é low running fire, permite correr no fogo. Expande ataque de fogo. Então, a gente tem alguma... Explosão de fogo. A gente tem características do braço ali. Ele vai mudar? Permite ataque de perseguição. Permite cair perseguindo. Ganha um ataque adicional. Beleza, então a gente tem ali... Ahn... Detalhes, né? A gente tem braços diferentes pra montar Pinóquio. Ahn... Nossa! Cara, isso foi muito legal. Upgrade no braço. Legal. Quem me segue aqui há um tempo... Se você não segue, se você se inscreve, deixa o like aqui nesse vídeo. Sabe que eu não sou muito fã de bater em coisas inanimadas. Eu gosto de bater em robô. Mas são marionetes. Eu quero bater nessas marionetes. Tá muito bonito esse jogo. Nossa, tá muito bonito, velho. Vocês estão gostando? Que isso, velho? Hotel Cra... Olha o level! Apenas criaturas especiais podem entrar nesse lugar. Quem é você? Puppet humano. Ele colocou que ele é humano. Puppets não mentem. Puppet é... É... Fantoche, né? Fantoches não mentem. Eu tinha escutado... Eu li e escutei em algum lugar... É que o Pinóquio no jogo... Ele vai se tornando cada vez mais humano... Porque ele vai aprendendo a mentir. Olha, que da hora, né? Olha, legal. Você encontrou meu bebê? Eu trouxe o seu bebê aqui. Ah, sim, meu bebê. Minha querida Helena. Você é muito gentil. E ela te deu um... Um bagulho pra agradecer. Mas pelo jeito é mentira, né? Parece que sim. Cara, deve ter a run do mentiroso e a run do honesto. Olha esse boss, velho. Parece o vilão do Sonic. Um bagulho pra ver. Um bagulho pra ver. Um bagulho pro sol. Opa, já deu pra perceber um negócio nesse ataque Quando ele ativou o ataque elétrico no fantoche do amanhã Surgiu uma barra branca ao redor da vida E o ataque dele, pelo jeito, deu mais dano Porque ele triggerou uma fraqueza do inimigo dele Porra, muito irado, velho, que isso? Opa, muito irado Ah, quem tá falando com ele, acho que é o grilo falante Tá ali no bolso dele, pendurado Gemini Gemini, não entendi Eu não manjo muito a lore de Pinóquio, não Pinóquio tem, é tipo uma lore, né Eu não manjo muito Olha que... nossa Finalmente Nos conhecemos Filho Saco, mentiroso Cara, muito foda, muito foda, muito foda Eu falei, mano, quem assiste aqui o meu canal deve ter visto o gameplay do Wulong E Wulong e Lies of Pi, né São dois jogos Pra mim são os top 2 dessa Gamescom Disparado, assim Eu olho pra esses dois jogos Eu quero parar tudo que eu estou fazendo nesse momento E jogar Tem mais coisa, tá? Se vocês quiserem que eu traga mais conteúdo de Lies of Pi Taca o dedo neste like, tá? Eu acredito que vocês conseguem dar um númerozão maneiro E comenta aí também se você gostaria que eu trouxesse mais conteúdo de Lies of Pi O site oficial dele, apesar de ser só em inglês, ele é bem legal Ele tem bastante informação Ele tem imagens Então, se vocês quiserem que eu traga mais conteúdo Mais coisa que eu vá acabando pela internet Porque eu sei que tinha uma demo disponível na Gamescom Então eu sei que vai ter bastante coisa meio que vazada por aí Manda aí nos comentários que eu trago, tá bom? Taca o dedo nesse like, me ajuda muito Se inscreve pra mais conteúdo E nos vemos na próxima Um beijo e tchau